Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias. E no vídeo de hoje, galera, tem traficantes, né? Vídeo aí trazendo as três localizações traficantes. Tem ganvan, né? Que tem arma nova desde ontem, nem quinta-feira atualizou. Baú do naufrágio também vou estar trazendo hoje. Lembrando que são sete baús que você precisa pegar, né? Não precisa ser consecutivo, mas precisa pegar sete pra você estar desbloqueando aí o traje da fronteira, né? E além disso, também tem os OVNIs, né? Do evento Halloween que tá acontecendo essa semana. E aí os OVNIs, galera, eu vou estar mostrando aí o mapa com as localizações no final do vídeo, tá? Não vou mostrar todos, mas vou estar falando aí que hoje já dá pra você pegar um item novo aí, que é aquela cuequinha alienígena, beleza? Mas sem mais enrolação, bora lá então, resumão já no início do vídeo aí. Se você quiser adiantar, tem aí na descrição do vídeo os pontos pra você estar adiantando. E bora lá pras localizações e simbora! Deixa o likezão aí pra não esquecer, valeu? Simbora! E a primeira localização, galerinha, já está aqui na praça, tá? Se você chegar aqui na praça, você vai entrar aqui nesse estacionamento aqui, ó, da praça aqui, ó. O carinha vai estar aqui do lado, é esse moço que tá bem aqui, é só você chegar aqui e vender seus produtos pra ele, beleza? Ó, aqui ó, tá bem aqui a localização dele, vou estar mostrando aqui no mapa. Essa tá bem fácil, que é logo aqui próximo à praça, beleza? Então essa tá chuchu, beleza? Simbora! Bora pra segunda localização, galera. Já a segunda localização, galera, tá aqui em Murieta Heights, tá? Aqui próximo que é o hospital, tá ali, ó, você vem dali. Aqui, ó, só você virar aqui, Murieta Heights, né? Que é aqui próximo à casa do leste, ali do modo história, né? Onde aparece o leste do bem por aqui. Ele vai estar aqui atrás dessa casa aqui. Vou estar chegando aqui e mostrando aqui certinho quem que é o traficante. Ele tá aqui atrás, ó. Pra você chegar aqui e falar com ele, é esse peão que tá bem aqui, ó. A localização precisa de um mapa, tá bem aqui, ó. Ponto de referência você tem aqui, essa estúdio de tatuagem, né? Esse estúdio de tatuagem bem aqui. Aqui você vai conseguir falar com ele, beleza? Então esse é o segundo traficante e já vamos aí pro terceiro traficante pra data de hoje. Simbora! Já o terceiro traficante, galerinha, vai estar aqui. Tá em Sand Shores, próximo aqui é o Marálamo, que é essa baía aqui, né? Pra você vir pra cá, ó. Já tô chegando aqui próximo a ele. Já ele vai estar aparecendo aqui no mapa. Opa, deu um evento ali de assaltante. Vamos fazer esse evento aqui rapidinho, galera, porque esse aqui é muito da hora. Você vem aqui, ó. O assaltante tá vindo dali, só você matar ele. Ah, e é... Esse é o tal do mula. E quando você pega esses assaltantes, mano, normalmente eles vêm dali da delegacia, né? Ou de uma lojinha, né? Eles vêm da lojinha. Aqui, ó. Olha aqui o assaltante aqui, ó. Consegui pegar. Aí você vai coletar aqui o item que ele tava roubando e você desbloqueia a pistola de combate, tá? E coletando aí o item, mano, desse do assaltante, é só você ir lá na lojinha, seu estúdio de tatuagem, né? Que eles aparecem. Você devolve. Se você devolver, você ganha 25 mil. Se você não devolver e ficar com ele, você também ganha 25 mil, mas você vai ficar com nível de procurado, beleza? Então, tá aí, já devolvi aí pra ele. Ganhei 20 mil, aliás, né? Ganhei 20 mil e 25 mil de RP. É o que você ganha com ele. E vamos lá, então, agora pro traficante. Pro traficante. É, pro traficante, mano. Aqui atrás, tá? Como eu falei aqui em Sandy Shores. Ele vai tá aqui atrás aqui desse pesqueiro aqui, quem joga GTA RP, normalmente que é uma loja de pesca, né? Então, aqui atrás ele vai tá. Tá vindo aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui onde é que ele tá. Ele tá aqui atrás. Não é nenhum desses caras aqui, tá? Vou pular aqui. Ele tá aqui atrás. Esse aqui é o terceiro traficante pra data de hoje, beleza? Ó, a localização no mapa. Belezinha. Como eu disse, ó, tá bem aqui, ó. Tá fácil, né? Em Sandy Shores. Próximo aqui é o Maralamo. Ontem tinha um traficante aqui, hoje tem outro aqui, beleza? Então, essa é a localização aí deste terceiro traficante. E bora lá agora na Ganvan, galera. Galerinha, a Ganvan de hoje está aqui em La Puerta, tá? Só você vem aqui, ó. Pega esse trilho aqui, ó. Já apareceu ali no meu mapa. Ela vai tá aqui dentro, tá? Aqui achei ela aqui, ó. Prontinho. Tá em local não muito fácil, né? Mas tá mais ou menos. Normalmente aqui tem disputa de mercado nesse local aqui. Só você chegar e comprar suas armas aqui. Porque hoje tem chave com inglesa, destruidora de lares, cupidão planalizador, arauto infernal, carabina de serviço, fuzil pesado, taco de beisebol, caça-tech e SMG TAT. Então, essas são as armas que estão disponíveis hoje aqui na Ganvan, beleza? Já vou comprar meu boleto aqui, que também é com desconto. E bora lá agora pra localização aí do baú do naufrágio. Simbora. Bem, galerinha. Já pra localização do baú do naufrágio, eu preferi vir de helicóptero, porque ele tá aqui nessa praiazinha, mas dá pra vir de carro, tá? É só você vir de carro ou de moto. Você vem aqui, ó, em Palomino High, lá. High Heights, né? Por aqui, ó. Por essa rua aqui. Você vem e desce aqui, tá? Aí aqui você vai contar. São três ilhinhas que tem ali, ó. Três pedregulhos, né? Três ilhas. Que é essa primeira aqui, tá? Essa segunda ali. E a terceira lá na ponta, tá vendo? Esses três montinhos de pedra. Nessa terceira aqui, você vai virar aqui, ó. Tanto faz você vir lá por cima, como por baixo. Você vira aqui, ó. Ele vai tá bem aqui, ó. Só estabilizar aqui o hipocóptero aqui. Ó, ela vai tá bem aqui, tá? O pau do naufrágio. Quando você chegar aqui, você já vai escutar o barulhinho dele, tá? Deixa eu ver, só achar aqui onde é que tá mesmo ele. Ele vai tá aqui nessa quininha aqui, tá? Aqui. Pra lá. Chegando aqui, você vai andar por aqui pela praia. E você vai chegar aqui, ó. Nessa praia. Nessas pedrinhas aqui, ó. E aqui tá o baú do naufrágio. Lembrando que são... Cada vez que você coleta um baú do naufrágio, você ganha 25 mil. Se for o sétimo, você desbloqueia o traje da fronteira. E ainda ganha 2.500 de RP também, mano, tá? Então tá muito da hora, beleza? Então essas são as localizações. Como eu falei, galera. A localização aí dos OVNIs, eu não vou tá mostrando hoje. Porque tem muito OVNIs. São 13 OVNIs. Você andando pelo mapa, você já vai tá vendo ele. A partir da tardezinha, né? Depois das 6 horas da tarde. Você vai começar a ver bastante OVNIs. E os que você ainda não tirou foto, é só você tirar fotos e enviar para o Omega. Pra você tá ganhando aí no final do evento aí. Uma máscara, se eu não me engano, ou é um boné, tá? É uma coisa assim que você vai tá ganhando, tá? E outra coisa também. Hoje já tá disponível pra você fazer a abdução. Ou seja, você vai entrar embaixo do feixe do disco voador. E você vai ser abduzido, igual eu tô mostrando aí no vídeo. Há uma grande chance de você ser abduzido e sair lá dentro do disco voador, tá? Mas são 25% de chance só. Então às vezes não é tão fácil. Mas quando você for abduzido hoje pela primeira vez, você vai tá ganhando essa cuequinha aí. Que eu tô mostrando aí no vídeo que eu ganhei, tá? Então tá fácil, mano, hoje. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Lembrando que amanhã também tem vídeo aqui no canal de localizações. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.